Bom dia, primeiro ano, nós estamos aqui hoje para trabalhar com o caderno de atividades. Então, como nós já terminamos a nossa apostila de literatura, apostila 2, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que foram trabalhados e a resolução de alguns exercícios relacionados a esses conteúdos. Então, vocês podem acompanhar os esquemas que vocês encontram lá a partir da página 2 do caderno de atividades. Então, a primeira parte que nós vamos revisar é com relação à estrutura do texto poético. Então, pessoal, quando nós falamos de texto poético, nós precisamos respeitar algumas estruturas e é isso que realmente nós acabamos trabalhando nas nossas aulas. Então, a primeira parte ali que a gente vai ver é o verso, né? Então, o que é um verso? É cada linha que compõe um poema. Assim como nós temos a estrofe, que seria o quê? Que seria um conjunto de versos. Além disso, né, do verso, da divisão, né, isso que torna um texto poético são as estruturas que ele possui, né, que difere o texto poético, por exemplo, de um texto em prosa. Nós temos também a rima, né? O que que vem a ser a rima? A rima é uma semelhança de sons. Essa semelhança, ela pode acontecer ou acontece geralmente no final dos versos, mas ela também pode estar no meio ou em outro espaço ali, né? Temos a parte da metrificação. Então, a metrificação, pessoal, também é importante. Por quê? Porque é a medida dos versos, né, e a gente faz essa medida contando as sílabas poéticas que um verso tem. E isso nós fazemos por meio da excansão, certo? Que é essa contagem de sílabas poéticas. Então, além da rima, além da estrofe, além do verso, nós temos também o ritmo, né, que é o ritmo, ele vem a ser o quê? O ritmo, ele é a organização, a alternância de sons fortes e de sons fracos dentro de um poema, né? Então, por isso a importância da excansão. Quando você separa as sílabas poéticas, que não é da mesma maneira que nós separamos a sílaba normal, a gente precisa contar até a última sílaba tônica, nós unimos quando nós temos uma palavra que termina em vogal e a outra começa em vogal, a gente une essas duas vogais. Então, tudo isso, pessoal, faz parte da excansão. E, juntamente com a excansão, nós temos o ritmo. Para que o ritmo seja organizado dentro de um poema, para que haja musicalidade, nós precisamos fazer essa alternância de sons, certo? Aí, ainda lembrando um pouquinho do verso, os versos, eles podem ser o quê? Eles podem ser livres, quando eles não apresentam nenhuma rima, ou eles podem ser versos brancos, que significa o quê? Que o número de sílabas poéticas, ele não é regular. Por exemplo, se num verso eu tenho lá seis sílabas poéticas, no outro eu tenho cinco, no outro eu tenho quatro, então, esses são considerados versos brancos, certo? Então, gente, a próxima parte que vocês têm lá é de acordo com a estrutura da narrativa. Isso vocês encontram lá na página 3. Na estrutura da narrativa, tem alguns pontos importantes, como eu falei. Quando a gente fala de poesia, texto poético em si, ele precisa ter o ritmo, a rima, o verso, a estrofe, a organização estrutural diferenciada. Quando nós falamos de uma estrutura de narrativa, nós temos alguns conceitos importantes ali também. Por exemplo, personagens, que nós precisamos ter o protagonista e o antagonista. O protagonista é o personagem mais importante. O antagonista seria um personagem secundário, né? Que geralmente os valores do antagonista vão contra os valores do protagonista. O narrador, que é o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. Lembrando que o onisciente é aquele que sabe tudo o que acontece dentro da narrativa, né? Ele é como se ele soubesse todos os pensamentos, todas as ações, as emoções dos personagens em si. O tempo, nós podemos ter o tempo cronológico, que é aquele marcado por uma passagem de tempo que viabiliza a parte de horas, de dias, né? Temos o tempo psicológico, que ele é mais voltado a você começar, por exemplo, tá no final, vai pro começo, não tem uma marcação cronológica específica. E o tempo histórico, que é relacionado a fatos históricos. O espaço, né? É o local onde ocorrem as ações, ou a ação em si. E o ponto de vista, que é a parte do foco narrativo. Em que pessoa esse foco narrativo se encontra. Então, isso é importante nós lembrarmos um pouquinho em relação à estrutura da narrativa. Então, ó, como eu já falei pra vocês, né? O tempo cronológico é uma sucessão, o quê? Temporal de acontecimentos dentro de uma narrativa. O tempo histórico é período ou a época da história em que esse acontecimento teve sua ação. E temos o tempo psicológico. O psicológico, ele envolve a parte da subjetividade, né? É um tempo diferente, como eu falei pra vocês quando a gente estudou. Ele é mais das narrativas geradas pelo caráter psicológico. Então, a gente vai ver muito isso com a Clarice Lispector, por exemplo, lá no modernismo. Tem também obras que foram escritas no romantismo, que trazem um pouquinho desse tempo no realismo, no naturalismo, tá? Então, é um tempo que não é marcado pelo relógio. Quando nós lemos também um texto, não sei se vocês lembram, foi numa aula do Google Meet, nós fizemos a leitura daquele texto que a mulher estava levando a imagem, né? Até a cidade natal dela. Então, ali há uma organização dos dois tipos de tempo. Primeiro, o tempo cronológico, que ele acaba sendo demarcado pela passagem, né? Quando ela saiu da casa, o momento que ela foi. E também o tempo psicológico. Por quê? Porque no momento em que ela estava indo pra sua cidade natal, ela acabou lembrando de vários acontecimentos que houveram na vida dela. E esses acontecimentos remeteram à infância. Então, aí a gente tem o tempo psicológico, certo? Gente, o ponto de vista é a parte do narrador em si. Então, o narrador, considerado observador, é sempre escrito em terceira pessoa. Ele observa e conta o que ele está vendo. O narrador personagem, ele sempre vai estar em primeira pessoa, porque é ele que observa e ele conta os seus fatos mesmo. E o narrador onisciente, que é o mais completo, como eu já falei pra vocês, por quê? Porque ele explora o pensamento, os sentimentos dos personagens, certo? E, além de tudo, ele participa de uma forma que ele conhece esse personagem a fundo. Então, isso é interessante. Gente, a próxima parte ali também, na página 3, nós temos as figuras de linguagem. Então, algumas figuras. Por que foram escolhidas essas figuras para serem colocadas na apostila? Porque são figuras que vão aparecer nas produções literárias que vocês vão conhecer. Então, a paronomase, que ela é sons parecidos, dependendo da organização textual, vão ser sons que são parecidos. A onomatopeia, que é a imitação de sons de animais e objetos inanimados. A hipérbole, que se traduz pelo exagero. A sinestesia, que é uma mistura de sensações ou elementos sensoriais. A antítese, que é o sentido contrário. Temos o paradoxo também, que são ideias que estabelecem contradição entre si. E temos a ironia, que é quando você quer expressar o contrário ou alguma coisa diferente daquilo que você quer comunicar. Então, isso a gente viu também nas aulas anteriores. Vimos também um pouquinho sobre a intertextualidade, que seria o quê? Que seria essa referência direta ou indireta a algum texto, ou algum filme, ou alguma música, ou algum poema. E, geralmente, ele tem funções distintas, intenções distintas. Muitas vezes ele quer homenagear um texto, muitas vezes quer criticar, às vezes ironizar. Então, vai depender muito de qual é a função que a gente coloca. Inclusive, eu dei um trabalho para vocês, alguns entregaram. Ficou bem organizadinho. Vocês entenderam o que é a intertextualidade dos dois poemas dos meus oito anos, de Cassimiro, de Abreu e de Oswaldo de Andrade, que são poemas que conversam entre si, que têm essa relação da intertextualidade. Certo? E os períodos literários, né, gente? Então, nessa parte da apostila, nós terminamos essa parte de estrutura, organização de tipos de textos e tudo mais. E vamos iniciar o estudo dos períodos literários. Então, todos esses períodos, pessoal, eles estão marcados pelo quê? Pela estrutura da escrita de cada autor, pelo momento histórico que cada autor viveu. E tudo que diz respeito à parte organizacional de um texto, né? Então, a gente vai iniciar pelo trovadorismo, que, inclusive, é o assunto da nossa... Aqui vem aí pela frente. Gente, então, o trovadorismo é a introdução que nós temos para a segunda parte da apostila de vocês. Vocês encontram a parte do trovadorismo lá na página 11. Então, vocês podem acompanhar, né, para que a gente possa estar relembrando esses conteúdinhos aí. E se caso vocês tiverem, de repente, alguma dúvida, pessoal, vocês podem me perguntar, tá? Porque é importante que vocês saibam essa organização dos conteúdos para que a gente possa depois resolver as atividades, né, que vão ter ali no caderno de atividades. Pessoal, então, assim, a Idade Média foi um momento bastante importante para a nossa literatura, né? Então, ela perdurou de qual século? Do século XII até o século XIV, onde nós tínhamos um sistema político. Esse sistema político era o feudalismo, que nós já conversamos bastante, né, que existiam, as pessoas, elas trabalhavam só para receber proteção e receber o alimento, né? Então, elas não tinham, assim, elas não agregavam valor ao trabalho delas, elas tinham que trabalhar, mas em troca disso, né? E eram lotes de terras que eram distribuídos, né? Então, toda aquela história que eu coloquei para vocês é importante, tá? Outra coisa ali, gente, que também tem, vocês têm o papel predominante da Igreja Católica. Por que a Igreja, naquela época, ela era tão importante? Porque ela era a linguagem do povo, né? Então, todo mundo que participava das feiras que existiam e tudo mais, eles tinham uma crença, e essa era a crença daquela época. Outra coisa importante que tinha ali eram as cruzadas. Então, nós vamos ver muito isso lá nas Cantigas de Amigo, né? Que eu falei para vocês que, nas Cantigas de Amigo, temos o eu lírico feminino, que fala do seu amor, que é chamado de amigo, que partiu para a guerra. Então, naquela época, né, as cruzadas eram também um momento bastante importante. Outra coisa, pessoal, é esse item aqui, ó, teocentrismo e espiritualismo. Deus como centro do universo e o espiritual acima do material. Acontecia naquele momento também. Gente, outra coisa, já comentei com vocês sobre os monges copistas, né? Que eram as pessoas responsáveis por todas as obras literárias que eram produzidas naquele momento, na Idade Média. Então, os monges, eles eram os guardadores da arte, né? Então, a arte, geralmente, ela estava guardada nos mosteiros para que eles pudessem proteger. Outra coisa também, gente, a cultura que era predominante era a cultura oral. Por quê? Porque nós tínhamos depois os trovadores, que a gente vai relembrar um pouquinho, né? E eles acabavam transmitindo as suas poesias, né? As suas trovas, as suas cantigas de forma oral. Os primeiros textos que eram produzidos naquela época, eles eram produzidos em galego-português, que é um português arcaico, um português diferente, né? É uma mistura do português e do espanhol. Então, por isso que, para a gente, pode ser um pouquinho mais difícil de fazer a leitura dos textos, mas, quando nós trabalhamos, eu sempre pus a tradução para vocês verem a forma como eles eram produzidos. Outro item, gente, bastante importante que a gente consegue ver nas poesias líricas é a parte da poesia medieval portuguesa. Então, nós temos o quê? Os trovadores, né? Que eles eram os poetas medievais e eles acabavam criando, né? Então, eles compunham uma trova, eles cantavam e eles tocavam ao mesmo tempo, né? Então, por que eles utilizavam da oralidade? Porque, naquela época, poucas pessoas tinham acesso à escrita, muitas eram analfabetas, então, era uma forma mais fácil deles exporem esse sentimento e essa organização de poesia que eles tinham. Gente, então, aqui, o que é importante nós sabermos sobre esse amor cortês? O amor cortês, ele é visto tanto na cantiga de amor quanto na cantiga de amigo. Então, nós temos ali, ó, as etapas da aproximação amorosa, né? Lembrando que na cantiga de amor, por exemplo, esse amor é inalcançável, é inatingível. Temos o eu lírico com voz masculina quando a cantiga de amor. E temos também essa forma, gente, esse amor, como eu falei pra vocês, inalcançável, inacessível, esse amor, ele nunca vai ser correspondido. Por quê? Porque a dama ou ela vai ser casada ou ela vai ser de uma classe social diferente, ou seja, muito rica. Então, não é possível essa relação amorosa entre o eu lírico e a sua amada. Então, aqui, lá na página 12, vocês têm as cantigas, né? Então, eu já falei pra vocês um pouquinho sobre elas, mas aqui tá mais especificadinho. Nós temos as líricas e as satíricas. Então, as líricas, elas se dividem em cantigas de amor e de amigo. Lembrando que na cantiga de amor, o eu lírico é sempre masculino. Eles praticam a vassalagem amorosa, né? Que é o quê? Que é aquela devoção total do eu lírico para a sua amada. A dama, ela é chamada de Mia Senhor, por causa de ser o galego português. E eles vivem a coita amorosa, que é essa dor do amor. Dor do amor não correspondido, né? Então, a mulher é sempre idealizada. A linguagem utilizada nessas cantigas é uma linguagem mais complexa, né? Por quê? Porque o ambiente é palaciano, é um pouquinho diferente. Já na cantiga de amigo, nós temos o quê de diferente, gente? Nós temos um eu lírico que é feminino, é geralmente uma mulher do campo que está escrevendo, entre aspas, não é a mulher que escreve, é o homem, né? Também já entramos nesse assunto, né? O eu lírico sempre vai ser feminino, mas quem escreve é o homem, porque naquela época a mulher não tinha acesso à escrita. E é assim, essa mulher, ela sofre, esse eu lírico sofre, porque o seu amado foi para a guerra e ela não sabe se ele vai voltar. Então, aqui existe uma conversa com quem? Com os elementos da natureza, né? Esse amado é sempre chamado de amigo. Existe também, gente, aqui uma coisa bem importante que vocês têm ali no finalzinho, que é o paralelismo, né? Então, o paralelismo é aquela organização que nós temos em que há repetição de versos em algumas, nas estrofes, e essa repetição, no finalzinho da repetição, a gente muda uma palavra, né? Por quê? Para que seja mais fácil, mais fácil de decorar, para que as pessoas possam compreender melhor. E nas cantigas satíricas, nós temos as de escárnio e de maldizer. As de escárnio, gente, é uma crítica mais indireta. Por que é uma crítica mais indireta? Porque ela não especifica quem é essa pessoa, né? Então, ela traz mais uma forma de ironia, de ambiguidade, mas quem é criticado, no caso, não é revelado. E nas cantigas de maldizer, é uma crítica direta. O que significa isso? Significa que ela atende à zombaria, à difamação, né? Então, aqui eles expõem quem é essa pessoa, né? Também é uma linguagem bastante grotesca, meio vulgar, às vezes. E ela traz o alvo dessa crítica, ele traz melancolia para quem recebe. Então, é assim, gente. É muito importante, é muito interessante. É o início, vamos dizer assim, dos escritos, né? Então, a gente vai precisar identificar cada um. Quando vocês resolveram os exercícios lá nas nossas aulas, eu fiquei muito feliz, porque a maioria conseguiu compreender essa diferença, né? Entre as líricas, as satíricas, de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Então, gente, a próxima parte que nós temos ali, e última, são as novelas de cavalaria, que também é um conteúdo que eu já trabalhei, já passei para vocês, né? Então, lembrando que em Portugal não foram escritas novelas de cavalaria, mas elas foram traduzidas para o português. Então, geralmente, elas vão contar o quê? Vão contar as histórias dos cavaleiros, e esses cavaleiros eram medievais, e tudo isso envolvendo valores, né? E esses valores, eles são mesclados a histórias de amores, amores idealizados, amores realizados, né? E assim, gente, é bem interessante, porque eles colocam como se todos os valores que eles possuem fossem o tempo inteiro colocados à prova, né? Então, eu também comentei bastante sobre isso, inclusive, vimos o resuminho da demanda do Santo Graal e Tristão e Isolda, que são histórias bem interessantes. Tem também a Madis de Gaula, que eu coloquei ali como exemplo que vocês têm na postilha, certo? Então, gente, essa é a nossa revisãozinha, tá? Eu gostaria muito que vocês me perguntassem, né, alguma coisa. Na próxima aula, nós vamos nos encontrar pelo Google Meet, e então, nós vamos fazer a resolução dos exercícios, certo? O que que eu quero que vocês façam? Que vocês grifem, que vocês anotem, que vocês, né, façam assim uma revisão de vocês em relação a esse conteúdo, porque o esqueminha já tá aqui, não precisa fazer outro, tá bom? Então, gente, beijos, até a próxima aula! Então, gente, beijos, até a próxima aula!